Fala aí galera já chega deixando like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, e se você quer comprar diamantes, ou aquela skin no seu jogo favorito, acesse rei dos coins, o link está na descrição, agora fique com as melhores combinações do nosso Firo Firo. Firo 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 E aí 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 E aí